Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, que diz assim, E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. E eu quero falar hoje sobre essa questão da unidade, eu quero falar sobre essa questão dessa harmonia, como é importante no relacionamento, seja entre o esposo e a esposa, os filhos com seus pais, uma família que tem essa unidade, essa comunhão, ela prevalece, ela resiste às mais altas ondas, às tempestades, às lutas, às dificuldades, porque um ajuda o outro. Se um está caído, o outro levanta, e nós podemos ver aqui no versículo anterior, versículo 10, que diz, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Porque não tem como, não tem como se manter uma unidade, se tiver a mentalidade de que se achar, pensar que é autossuficiente. O esposo diz, eu não preciso da minha esposa para isso, eu não preciso dela, não precisa sim. A esposa precisa do esposo, é uma só carne, não tem como querer fazer as coisas separadas, divididas, cada um para um lado, porque não é assim que funciona, não é assim que acontece, não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Um lar dividido, não tem como subsistir, há essa necessidade, esse reconhecimento, de reconhecer que precisa-se um dos outros, porque essa ajuda mútua, quando o esposo reconhece o valor da sua esposa, o quanto ela é importante, o seu papel como esposa, como mãe, como amiga, como conselheira, como ajudadora, assim também como a esposa reconhece também o papel do seu esposo, não apenas como provedor, mas também como um amigo, como alguém que ela possa contar, que ela possa abrir o seu coração, e ter um diálogo amigável, um diálogo que há uma concordância de um ouvir, e se tiver algo assim que tem que ser resolvido, que tem que ser acertado, há flexibilidade. E essa unidade, ela é importante, seja qual for o relacionamento, seja entre um casal, seja entre os pais e os filhos, uma equipe, um ambiente de trabalho, para que uma empresa venha a ser bem-sucedida, é necessário que haja essa integração, que haja essa unidade, porque estão todos caminhando na mesma direção e não em lados opostos, porque não adianta eu querer fazer as coisas sozinha, da minha maneira, do meu jeito, se eu estou em um ambiente que é um ambiente de equipe, não tem como eu querer fazer as coisas e tomar decisões, porque é algo que tem que ter diálogo, porque a palavra de Deus diz que na multidão de conselhos, há sabedoria, e quando nós vemos aqui nesse versículo 12 que fala, se alguém quiser prevalecer contra um, porque se for um só, não vai aguentar, não vai suportar, por isso é importante a gente reconhecer primeiramente a dependência de Deus, se eu for querer resolver algo e se eu não colocar Deus na frente, eu vou ter uma grande decepção, eu vou ter uma grande frustração, mas quando eu coloco Deus em primeiro lugar, quando eu coloco Deus na frente, quando eu consulto, quando eu coloco, Senhor, eu preciso, eu dependo de Ti, Senhor, me ajuda, se humilhar diante do Senhor, eu amar ao Senhor, porque nós não estamos sozinhos, você pode até se sentir só, mas você não está sozinha, você não está sozinho, tem um Pai, um Deus que cuida de Ti, e Ele nos ensina a viver uma vida abençoada, um relacionamento abençoado, mas para isso a gente tem que entender essa questão dessa unidade, quando nós nos unimos, mas com pessoas que somam na nossa vida, aí sim vai acontecer o que está escrito aqui no versículo 12, no finalzinho, fala assim, e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa, você não vai ter essa facilidade de romper, tem pessoas que qualquer coisinha já desmorona, já quer separar, já quer divorciar, porque não teve uma estrutura, uma base sólida, foi algo totalmente imaturo, sem raízes, superficial, um relacionamento de amizade, tem que ser a pessoa que é amiga, que deseja bem, porque ser amigo é uma pessoa que deseja bem, pessoa que está ali para motivar, para incentivar, até que se tiver alguma coisa, algum ponto que tem que ser melhorado, ela vai falar com amor, mas vai mostrar, não vai encobrir erros, mas vai procurar somar, edificar, então é importante a gente viver uma vida, o que é que há essa unidade, mas não amor fingido, não com hipocrisia, não com falsidade, buscando seus próprios interesses, mas algo mútuo, desejando o bem, principalmente o ambiente familiar, como a gente precisa viver essa unidade, no ambiente familiar, e é justamente isso que o inimigo mais ataca, é de jogar o pai, de jogar os filhos contra os pais, muitas vezes não é o esposo contra a esposa, muitas vezes ele vai procurar, esse vínculo, fora, com os amigos, muitas vezes ele tem um relacionamento, mais profundo com os amigos, do que dentro da própria casa, o tratamento muda, e não é para ser assim, porque o lar, é o início, o lar, foi constituído pelo senhor, a família, é um projeto do senhor, para viver em harmonia, para viver em paz, para saber, quando houver alguma situação, se unir, para poder resolver juntos, unidos, colocando Deus sempre, em primeiro lugar, em tudo, então, que nós possamos, sempre reconhecer, a dependência de Deus, e buscar essa unidade, através do senhor, nos nossos relacionamentos, seja na família, seja no ambiente de trabalho, mas que seja algo, que venha para somar, para que verdadeiramente, o nome do senhor, seja glorificado, Deus abençoe, a todos, grandemente, e não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal, discípulo net 2, fique na paz, Vamos lá.